A polícia encontrou hoje à tarde uma plantação de maconha num condomínio de luxo na Lagoa da Conceição em Florianópolis. Uma pessoa foi detida. Ao todo, são 20 pés da planta de vários tamanhos e espécies. A maconha estava dentro de um cercado, nos fundos desta casa de luxo. O morador de 21 anos assumiu que tinha plantado as mudas. Ele foi levado para a delegacia e pode responder por associação ao tráfico. As plantas estavam em pequenos vasos que foram recolhidos pela polícia militar.